Aí dentro, lá 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 lá, moção estadual, lá 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 lá, moção estadual, a fuleagem vai começar, lá 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 lá, com alegria no coração, eu tô ligado na hora de moção. Oi, meu, baby! Oi, pra lá, seco, vem! Oi, da mechuga, chama, 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 que hoje é dia de Natal! Oi, da mechuga, chama, chama! Que fala, mesmo comendo a sede do Natal, é falando. Tem gente que diz, ah, Marito, tá linda quando virar as costas, mulher, que sapato é esse no Natal? É, aquela comida não valia nada! Vai na casa dos outros, come, vem falando, né? Tá rindo docinha! Hoje, o bom de hoje é que ninguém precisa fazer almoço em casa que vai comer o resto do Natal! É o subejo! É o subejo, é farofa muito, é pirô, é chesta, né? Atualmente, eu mesmo vou fazer um, uma drobadinha de lagartixa com galangos. Dobradinha! Vai fazer o quê? Uma drobadinha com lagartixa, galangos, rato d'água. É o mistão, né, que você vai fazer. Muito desorientado, homem desse. O leque, o leque, o leque, o leque, o leque. Ei, você não pode perder hoje, o programa tem muita coisa pra você. O programa altamente, mais ou menos, percepção de ouvinte e lotado, lotado de pegadinhas! Ligo pra Lidiana Abacate, xaxé, eu vou ligar pra Madalena. Madalena, Madalena! Ela é conhecida como Ferroada. Ferroada, dona. Ainda hoje, também, eu ligo pra Fabiana. Hã? Sabe como ela é conhecida? Como? Tomate pode! Ih, é lindo, cara, hein? Pesta pra nada, Tomate pode. É, é. É, nem só o primeiro, começando logo com pegadinha. Comecei, que a medida é toda. Olha a laiga. É, é toda, mamãe. É, é o seguinte, eu vou ligar pra Lidiana. Hã? Conhecida por Lica. Hã? Ligar dizendo que está a denúncia que ela está maltratando os animais. É, é, gente. Ninguém pode maltratar. Da caber, né? É, nem o leão, nem a tigre, nem o lacrão, nem a coral verdadeira. É, nem a briba. É, nem a lagartícia. E soltei na medida. É, nem a lagartícia pode maltratar. É, onde é? Está sombrando. A píltera é abacate. É lona. Alô? Alô, é Lica, é? É. Lidiane, eu sou aqui dos direitos humanos, dos animais. E nós recebemos uma denúncia muito grave sobre maltratos que estão acontecendo aí. Gostaria de dizer que a ligação está sendo gravada, rasteada e que você fosse muito sincera comigo, aqui com o meu órgão, que é dos direitos humanos, dos animais. O que está acontecendo, na verdade? Não existe esse negócio de maltratos de animais. Para começar, nós nem cachorro, nem sequer gato cria. Nós moramos aqui na cidade. Pode se informar aqui de todo mundo quem somos nós. Se o senhor quiser vir aqui revistar a minha casa, pode vir. Não, mas agora depois que eu falei, né, Lidiane, você pode tirar os animais, botar na casa de outra pessoa para poder levar o flagrante. Porque a denúncia que a pessoa fez, a pessoa, assim, diz que conhecia, entendeu? Olha, sabe o que é que eu vou fazer agora? Eu vou na secretaria agora, vou procurar saber, vou me informar dos agentes de saúde, eu vou procurar, vou até o fim. Porque eu quero saber de quem deu a denúncia, de onde foi, vai provar. Porque aqui nem sequer um gato a gente cria. Você sabe para trás, né? Não é uma pessoa dessas? Olha, prova, é o que ela diz que foi você. É porque ela diz que a pessoa que maltratou os animais é a mesma abacate. É tu mesma, hein? Abacate? Sim. Olha, eu estou achando que essa denúncia que o senhor está dando é uma denúncia falsificada. Não, abacate é verdade, né? Porque o senhor, para ser do ritmo que é, vir com as expressões dessas... Diga, abacate. Eu estou achando que quem vai ser processado é o senhor, porque eu estou com o número do senhor aqui no meu telefone, entendeu? Abacate? Está no buraco do seu c... Viu? Será, hein? Ih! Amarei, que coisa. Amarei. Abacate ficou muito braba. Dá para aproveitar esse abacate depois desse canto que ela disse? Presta mais para nada. Olha, não é esse zé rochado todo, um abacate para passar nesse canto que ela disse, né? Amarei, Maria. Eu acho que eu não vou lhe dar mais de novo, não, né? Abacate é o verde? Abacate é o verde. Homem. 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 Oi, viadinho. Oi, colega. Aí, o que você quer? Eu não posso nem dizer que o senhor não me dá, aí pelo menos eu sou um abacate. Bento, b**a, 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 fora. É, respeito, viu? Isso, beleza. Então vem aqui, meu irmão. Se você quer respeito, vem cara a cara que cê sabe. Ah, fale bem. Eu tô falando com a minha rap... O que tem que falar é alto, meu. Tá pensando o que, hein? Tô pensando o que você tá pensando, meu irmão. Cê quer uma dentro e uma fora, mano. Tá ligado? Ah, meu, não me tira, não. Eu não sou dessas paradas, não. Tá ligado, meu irmão? É, beleza, meu. Meu irmão, não. O irmão sua é a sua irmã que é rap... Ai, tá pensando o quê, truta? Quem tá pensando? Todo pensador tá aleijado, tá ligado, mano? Não, então não que eu tô sem tomada. Agora fala baixo, hein? Ah, eu tô falando baixo. Não é baixo, cê quer falar baixo. Ai, meu, tá me tirando. Eu tirando onda com a minha cara, hein, mano? Aqui tem que ir com a tua cara. Cê não gosta de sua b****, tá ligado? Olha, é papo reto, tá ligado? Não fica falando paulista comigo, não, mano. Que, que, paulista o quê, mano? Sou cearese da gema, maluco, tá ligado? Se você é um... para um trouxa, não fica a história de paulista. Paulista é boiola, mano. Não a você. Que maca, mano. Tu foi para São Paulo, passou fome e voltou. Não, tu diz, fica oxeando, não foi? É, aqui em São Paulo o quê? São Paulo que não é para São Paulo é gay, mano. Volta mais viado que você. Caralho! Que arese da gema, tá ligado? Só que eu sou paulista, né? Só que você quer ver uma truta pesada, você se identifica, teu, dá teu endereço que a gente vai bater um papo legal, tá ligado? Ei, truta, mas chegando aí, tu bata uma treta em mim? Treta é para boiola, rapaz. Estou de treta, treta é para boiola. O cara é que se fala do jeito que ele quer e ninguém não manda na palavra dele. É, mano, desliga aí que o interurbano é caro, mano. Desliga o quê? Desliga o quê? Você vai mandar em mim agora, seu boiola? Hã? Ficou surdo o filho de uma égua? Aí, mano, tá ligado, tá chamando o filho de uma égua, é? Então é filho de uma p****, então, mano. Se não é filho de uma égua, então é uma p**** fina. Ah, respeita a mamãe, mano. A coroa é a responsa, mano. A sua mãe precisou daquela p****, tá aí? Passa para ela aí, passa para a sua p****, aquela p****, fala aí. Passa aí que eu estou afim de falar com ela. Mano, tu não aguenta o razão da mamãe. Passa para ela, meu. Não quero falar mais contigo. Você é um viado de trapassado, tá ligado? Passa para ela aí. Fui trapassado e fica aí atrás de tu, ó. Passa para a sua mãe, aquela p****, mano. A coroa já está com raio, vai te querendo bater um papo reto contigo, hein, mano. Fala para essa p****, fala aí comigo, meu. Oxe, aquela canga não dá mais a p****. Ela está traindo todos os machos dela agora. Mano, eu acho melhor que não mexer com a mãe, tá ligado? Ei, fala para a sua mãe, aquela p****. Fala que eu quero falar com ela, marcar um esquema. A mamãe vai passar, não tem pro mal e pra tu, hein, mãe. Olha, mano, mas só eu quero passar para a sua mãe, aquela p****. Olha lá, passa aí. Mano, a mamãe é firmeza, mãe. Fala sua mãe aí, aquela p****. Depois ela passa e você vem ela para você, você fica reclamando. Calma aquela p****. Vem para eu falar com ela. Ela está pegando pressão aqui, hein, mano. Calma essa p****, rapaz, estou chamando. Como é o nome da sua mãe que é a p**** que eu me esqueci ela? Não, como é? Ah, vou chamar a coroa, mano. Não aguenta o tranco, hein, truta. Chama lá para eu falar com aquela p****. Eu quero saber se ela está me traindo ou não. Tá ligado? Saber se aquela p**** dela ainda está gostosa ainda. Vai dentro, seu c****, seu pai, sua mãe. É, minha p****. Minha respeita, respeita o meu filho. Que respeita o quê, meu p****? Aquela p****. 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 Abre Maria… Vem員 apare! Um adentro lá fora. O sonho de muito baitola é se fantasiar de árvores de Natal E passar a noite piscando por aí E agora é a hora de ouvir Vamos ver quem participa comigo Alô! Alô, Mussal! Quem fala? É o Adilson Adilson, potência psicológica, tudo bem? Tudo, e você? Agora ficou muito ótimo demais Você fala de que cidade, Adilson? Fala de São Paulo, Mussal Adilson, pra quem não conhece ele Que é um grande empresário no ramo de venda É espermatozóide, a viúva rica Ele que ensina japonês ragago Falsifica assinatura de camelô E engorda peru em estacionamento de shopping Qual é, meu? Adilson, você está preparado para o jogo? Estou Valendo o prêmio Se errar no final, leva um coice Na bolacha do joelho aqui Do meu jumento chapeleto Isso é uma festa Adilson, se prepare Eu vou agora dizer algumas notícias E você vai ter que adivinhar Se é verdadeiro ou falsa, tá certo? Beleza Boa sorte, Adilson agora está aqui no quadro Verdadeiro ou falso? Primeira de hoje, atenção Em 2001, o agente secreto 007 Veio ao Brasil pra investigar quantos períneos Suzana Vieira já tinha feito Verdadeiro ou falso? Ah, essa aí é verdadeira, moção Acertou Acertou Sabe mesmo Deixar inteligente 82 períneos, Suzana Vieira Aquela linha de costura abuchada Acertou Mais outra Cientistas japoneses Descobriram finalmente Com quantos paus Se faz uma canoa Verdadeiro ou falso? Falso Eles descobriram com quantos chifres Se faz um porno Ah, muito bem Acertou Parabéns a Deus Com quantos chifres se faz um porno É uma ciência Mais outra Atriz Camila Pitanga Foi bagizada com esse nome Porque os pais dela Acasalaram Atrás de uma pitangueira Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, moção Muito bem Parabéns Acertou Acertando tudo Parece que tava lá É Imaginei onde é que foi feito Lá de tomar com o Palmeira Nino Ah, não 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 Mais uma pra Dilson Fátima Bernardes Admite que sentiu ciúmes E fez uma macumba Pra tirar a Patrícia Poeta Do Jornal Nacional Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Muito bem Acertou Mulher com ciúmes Não é um bom Ai, Maria Última agora Valendo o prêmio Meu Deus O coice de um jumento É capaz de gerar energia Pra iluminar Torre Eiffel Em Paris Verdadeiro ou falso? Falso Só ilumina um quarto Do cabaré Cabaré gogó de sola Cabaré gogó de sola Pois não é? Parabéns a Dilson Pense no cabaré Pro mar do gogó de sola Valeu, moção Está perto aí Para ceias de Natal Leve ao ambiente familiar Cabaré gogó de sola Ai Ah, Maria A Dilson Você sabe tudo Está de parabéns Acaba de ganhar meu kit O kit no moção Com adesivo Carteirinha do clube Irmão Raparigano E meu CD Com pegadinha A Dilson Um abraço grande Pra você Obrigado pela audiência Se você sabe Quando é verdadeiro É falso Domina todos os assuntos Pois vai participar Comigo aqui do quadro Verdadeiro ou falso? Sei lá Pegadinha do moção É hora de pegadinha Vou ligar mais uma vez Agora vamos ver se pega Ah É o seguinte Eu vou ligar agora Capaz da linha Você que eu sou Da associação Dos doutores Do sonho Fazer uma pesquisa Sobre o sonho Se ela tem insônia Que já se marido Que fica vendo A vizinha tomando banho Aí inventa O marido Que fica armado Aí inventa Que está com insônia Insônia é Está com insônia? Uma mulher? Você caiu Eu estou insônia A vizinha O apelido dela É ferroada Que é brava Alô 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 Oi É Madalena É sim Madalena Está tudo bom? Tudo bem Como é que você está? Tudo bem Madalena A gente é da associação Dos doutores do sono E a gente é cientista E pesquisa Toda essa influência Do sono No rendimento Do ser humano No dia a dia Você acha Que cai muito O rendimento De uma pessoa Que dorme mal? Cai com certeza Porque você não fica Com a disposição completa Você já acordou Assim assustada Já? Não Às vezes no momento Quando eu acordo Eu assusto Mas depois Logo eu recupero E a gente estuda Também a influência Do susto No sono Da pessoa Que causa trauma Para o resto da vida Qual a pior forma Na sua opinião De lhe acordarem? Chamar de repente Sim Mexer com a gente De repente Claro Mas Madalena O que você acha Numa situação Um exemplo A pessoa está dormindo Dentro do avião Está viajando Cansado Aí decolou Tudo bacana Bonzinho Tudo Aí a pessoa Pegou no sono Para poder acordar O passageiro Ou a passageira De um susto Aí o piloto vai Aí os outros passageiros Combina com o piloto Aí ele já tem bebido Um Ele desliga o motor Do avião Para o avião Imbicar E girando assim Por cima da cabeça Rodufiando Em busca do chão Para fazer Que está caindo De verdade Para acordar o passageiro Do susto O que você acha Que pode acontecer Oxe Pode causar Até uma Parada cardíaca Uma Tem várias doenças Que pode ser causada Através disso aí Ah né É Se a pessoa tiver No momento Ou tiver gestante Às vezes As pessoas Não pode Não saber Pode causar Abor E se a pessoa Madalena Foi inventar De acordar O outro Com a ferroada No nos laibus Para ficar Com os dois Enxados Igual a tua E sua mãe Levou aonde Não é tudo Não é ferroada Cachorro Ah O senhor me conhece E você também Não me conhece Está ligando aqui Está passando trótese Não Seu safado Ah Você quer parar De ligar pra cá Por favor Eu liguei Pra sua casa Por acaso Que está ligando É você Irresponsável Lá que está ligando Para mim Fora de hora Cachorro É porque eu estou Sem relógio Eu fico fora de hora Eu estava Denunciado de você Que o meu telefone Termina Não estou sabendo O que está falando Vagabundo Ah Para com isso Ligando pro povo Passando trótese É muito feio Viu É se eu estivesse No seu lugar Irresponsável Ei Mas fora de brincadeira Cadê A ferroada Está dentro do Sua mãe Que é maior A ferroada Meu não é maior Não Viu Então Que é ferroada Vigilaria Mamãe Esse maribonte Que ferroa A senhora Morreu Morreu Ele está Tomando É de novo Margarina Ficou ferroada Ferroada Oi Cadê O ferroada Ele quer falar Com quem Quer falar E com a mulher Dos bechincados Ferroada Cadê Seu Filha Da P*** Ela ainda Toma Ferroada Nos beijos Vai Caçar Fazer Vagabundo Vagabundo Não Vagabundo Eu sou Desempregado Autônomo Você vai Tomar No P*** Rapaz Você pode Ligar Pra mim Viu Eu estou Ligando Pra Tu Vagabundo Tá Sim Você vive Me ligando Pra eu ver Como é Que está Sua Prosta Oi Eu queria Saber Que era Você Que eu Queria Pagar Um Pistoleiro Pra te matar Filha Da P*** É hora De pegadinha Vou ligar Mais uma vez Vamos ver Se o povo Pega Se dá Coice Se dá Poupa É o seguinte Lembrando Já Já Ligou Fabiana Tomar Que pô De Saia Nem por Seu E agora É o seguinte Eu já Estou com o nome Da pessoa O Só sabe Como Como Uma barro Alô Opa Oi É Você pode chamar A Francisca Para mim Por favor Ela Mesmo É É Opa Como é Que está Francisca Tudo bom O que Está Falando Não Estou lhe dando Só para Tirar Uma dúvida Você Trabalha Com roupa Não Meu bem Trabalha Não Com roupa Não Porque me deram Informação Que você Trabalhava Com roupa Eu Não 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 Tu não Tem vergonha Não Francisca Trabalhar Sem roupa Marido Nuinha Tomando Seu Visto Tomando Uma saia Vai Vê se Estou na esquina Seu Fresco Não Mas foi Você Que disse Que não Trabalhava Com roupa O que Você Quer Afinal Quero que Você Visto Tomando Uma roupa Porque Trabalhar Nua Vai Se Lascar Rapaz Você Não Tem Vergonha De Trabalhar Pelado Seu P*** Da Sua Mãe Seu Fresco Mas que Pode Francisca Trabalhar O dia Toda Nua Fala Da P*** Viu Com a Roupa Não Para Já Tô Ligando Aqui Nesse Novo Celeste Exatamente Exatamente Espera Já Só sabe Como Homem 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 Alô Opa Tudo bom Marcinho Tudo bem Marcinho Eu tenho um recorte Para dar ao senhor Mas Sim É muito Bom não Sabe É não É não O que É Eu digo Pode dizer Eu digo Eu digo Pode dizer Viu Eu tô Mocinho Eu tô Tomei nervoso Seu Seu Diga Agora Seu Vai Dizer Diga Pelo Telefone Eu Digo Diga Oi Tem um negócio Tão Feito Eu Fico Até Me Assim Para Dizer É o senhor Aí O que O senhor Digo Diga Meu filho Pode dizer Eu não tenho Mais Sombroso Comigo Não É o Feito O senhor Não tá nervoso Não Né Tô Não Ai Foi Sabe O que Aconteceu Sim Não Diga Vou pegar Força Para Dizer Mãe Sombrou Assim É Porque É um cachorro Grandão Aqui Do vizinho Ingetou Uma cachorrinha Aqui Aí Saiu Arrastando Ela Pelo Quarteirão Eu Queria Saber Se o senhor Não podia Ficar No lugar Da Cachorra Mas rapaz Mas rapaz Você fazer Um 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 Negócio Desse Tamanho Com Uma rodeia Desse Tamanho Com Uma Seragoneza Dessa O senhor Tem como Vim Dar um Beijinho No cachimbo Da cachorra O senhor Manda Sua mãe Ou Seu pai Ou Sua Mulher Dar Ah Respeito Meus parentes Pai Mãe Que Eles Já Morreram Viu Pode Pois Ele pode Dar O C**** Onde Ele Tiver Mas Tem Como assim O senhor Tem um Jeitão Assim De Pudel Que Tá Até No Cio O Senhor Tá No Cio Mesmo O Senhor Tem Preferência Por Raça Se O Cachorro Engatar No Cio Pachorro Da Água Gelada Tem Muita Galinha Dizendo Que É Festa Só Pra Ser Papata Nesse Natal Oh Ai Ai Galera Pega Pega